Bem, meus queridos irmãos, a paz de Deus, sempre no precioso nome do Senhor Jesus, sempre honrando este nome, vamos continuar conversando a respeito da manifestação da nossa querida irmã Thaís, vamos conversar, vamos conversar, e as muletas, as muletas que estão sendo oferecidas pelo nosso ministério, por nosso povo entrar no cerro, nós já vimos no vídeo número 1, nós vimos a muleta do batismo, ela afirmou que ela não acredita que o batismo salva, oxe, parabéns, ponto para ela aqui, ela fez um comentário para mim, dizendo, não creio que o batismo salva, ponto para ela, parabéns, porque muitos no meio da nossa irmandade, acreditam assim, porque tem uma muleta também que diz que a congregação é a única que deixou nas terras, que é a igreja que salva, a congregação que salva, entendeu? E por isso pratica o rebatismo, então, a grande massa acredita que vai entrar no céu, porque foi batizado por um legítimo herdeiro do sangue, do DNA do irmão Luiz Francisco, entendeu? Por isso se pratica o rebatismo, não é nada disso, isso é uma loucura destes homens, e a turma fala que eu trato esses assuntos com ironia, mas não é ironia, porque eu tenho muito bom humor, eu sou um homem de bem com a vida, eu sou capaz de achar graça até das minhas idiotices, pega os meus vídeos aí, vai dar uma olhada que vocês vão ver coisas que eu estou falando, e são engraçadas, eu acho graça. Teve até um opositor aí, um filho do inferno, ele fez um vídeo pegando esses pedacinhos, eu achei engraçado até, ele foi criativo, usando aí as minhas caretas, tá bom, vamos conversar de coisa séria, nós vamos tratar agora de outra muleta, fizemos o vídeo da firmeza e fidelidade, ela fez também um comentário a respeito desse vídeo, ela disse que ela tem certeza de entrar no céu sendo firme e fiel, mas como pode ter certeza o dia de amanhã, o dia de amanhã Deus pertence, vai saber, nós somos carne, nós somos fracos, fraquinhos, né, se você não estiver buscando a comunhão com o senhor, aguardando o seu ensinamento, o diabo anda ao nosso derredor com um leão procurando a quem devorar, e a palavra de Deus fala que as nossas iniquidades, os nossos pecados, os nossos desobedientes nos levam como se for, como um vento, como o vento leva palha, então, se você acredita que vai entrar no céu se você for firme e fiel, que é isso que ela testemunha, a irmandade testemunha lá na frente, vou entrar no céu se eu for firme e fiel, tem a condicional se, isso é uma condicional, uma partícula condicional, você vai entrar se, então, se a pessoa não está se enxergando, sabe, bom, de fato, de princípio, né, se a pessoa não está se enxergando a sua miséria, a sua necessidade, ela não está andando com Deus, porque Deus é santidade absoluta, entende, quando você não está andando na luz, porque a luz mostra tudo, se você está no escuro, né, você não sabe nem onde está o espelho, para você olhar a sua cara, se ela está suja, se ela está limpa, agora, quando você vai lá no interruptor e, plum, liga a luz, você vê o espelho e você vê a sua cara como ela é, se ela está suja ou se ela está limpa, entendeu, então, quando a pessoa está andando distante de Deus, ela anda no seu ego exaltado, achando que ela é alguma coisa, mas, de fato, nós não somos nada, não somos nada, não somos ninguém, mas ela está dizendo, né, que ela tem certeza que ela não entrou no céu, sendo firme e fiel, é um perigo, isso é uma loucura, né, essas pessoas, até o diabo gosta de conservar assim, sabe, porque elas, de uma certa maneira, elas estão dizendo, Jesus, eu não preciso do seu sangue, viu, eu sou capaz de entrar no céu com o meu próprio esforço, com a minha própria capacidade de salvação, entendeu, então, são pessoas que estão pisando no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, com o calcanhar, hein, entendeu, isso é gravíssimo, isso leva para o inferno, mas vamos tratar de uma outra, né, de uma outra muleta, tem a muleta também das boas obras, não é fantástico, a congregação tem um mundo enorme de recursos, né, a muleta do batismo, a muleta da firmeza e da fidelidade, e a muleta das boas obras, ó, todo mundo pegando estas muletas e indo, caminhando, rumo ao inferno, bom, mas antes eu quero fazer algumas considerações, a respeito do que disse essa nossa querida irmã, né, nossa querida irmã e preciosa irmã, Thaís, por que preciosa? Porque ela tem uma alma, uma alma muito preciosa, que eu tenho certeza que Deus, se fosse só ela necessitada de salvação, ele faria isso, faria isso, daria sua vida na cruz do Calvário por a honra da alma da Thaís, então essa alma é muito preciosa, e eu até peço um perdão para ela, ó, querida, me perdoa, tá, eu estou fazendo estes vídeos, não é para agredir você, é porque usando as coisas, as suas manifestações, eu estou ensinando milhares de crentes que pensam igual a você, e que estão indo para o inferno, para a perdição eterna. Então vamos ver mais uma das suas afirmações, veja o que ela disse, ela disse o seguinte, Tenho certeza que já fez parte da congregação cristã e por não ter o direito de sentar naqueles bancos, mas fica falando mal do próprio prato em quem um dia já se alimentou. Então, é esta frase aqui que eu quero tratar neste momento. Fica falando mal do próprio prato que um dia já te alimentou. Então, esta ideia que eu estou comendo do próprio prato, que eu comi do prato que me alimentei e agora estou metendo pau, é a mesma ideia contida no jargão para acusar aqueles que contestam as doutrinas destes homens aí, o jargão de que o cão voltou a comer do seu vômito e a porca lavada, e todos estes jargões, que tem apenas o objetivo de assassinar a personalidade. São mensagens subliminares passadas da tribuna, pelos ministros, que visam isso, assassinar a personalidade. Eles não podem matar meu corpo, já fui ameaçado várias vezes, eles não podem fazer isso. Tem medo de fazer isso porque pode dar um resultado diferente. Então, procuram matar a personalidade. Se eles pudessem achar na minha vida um adultério, um homossexualismo, um roubo, alguma coisa que me desqualificasse a batata, com certeza eles publicariam isso. Como não podem fazer isso, então o jeito é matar a personalidade, afim que ela não seja acreditada. Mas será isso verdade? Será que eu comi, me alimentei do prato que esses homens oferecem com suas pregações? É um absurdo, né? Veja, minha querida Thais, a minha alimentação está aqui, dentro das escrituras sagradas. E desde o princípio, que eu tenho 40 anos de congregação, tudo o que eu vi, eu examinei com as escrituras sagradas. Eu conferi com a Bíblia. Se era verdade, se conferia com o ensino da Bíblia, beleza, tudo bem. Mas se não conferia com o ensino da Bíblia, jogava no lixo, entendeu? E é isso que você deve fazer. É isso que você deve fazer. Veja, Paulo foi pregar numa cidade chamada Bérea. Bérea. E sabia? O Espírito Santo elogiou estes crentes dessa cidade, dessa cidade de Bérea, dizendo que eles tinham uma qualidade como pessoa maior do que os crentes lá de Tessalônica, que era uma outra cidade onde Paulo esteve levando a pregação do Evangelho. Quer saber por que o Espírito Santo elogiou os crentes de Bérea? Porque eles faziam o seguinte, querido. Eles conferiam tudo o que Paulo dizia na tribuna, eles conferiam para ver se era verdade. Mas eles não foram acreditando em tudo o que Paulo dizia, entendeu? Eles foram conferir. Será que esse cara está falando a verdade? Deixa eu ver. Entendeu? Por isso que o Senhor, nosso Deus, ele nos deu a revelação da sua palavra. E por isso a nossa doutrina diz que a Bíblia, a Escritura Sagrada, é a nossa única e perfeita guia de fé e conduta. Está aí, veja. É o nosso primeiro ponto de doutrina. Olha, por favor. Você tem um inário? Tem um ináriozinho? Então você abre lá no final do seu inário, e dá uma olhada lá. Olha, olha, veja lá no seu inário os 12 pontos de doutrina que uma vez, quer dizer, se uma vez é uma vez só, não tem duas. Foi dada aos santos. E diz assim o primeiro ponto de doutrina. Nós cremos na inteira Bíblia e aceitamos-la como a infalível palavra de Deus inspirada pelo Espírito Santo. E depois diz assim, ela é a nossa única e perfeita guia de fé e conduta. Está entendendo, meu querido, minha querida Thais? A Bíblia é a nossa única guia de fé e conduta. Presta atenção. A nossa doutrina não está dizendo que é a boca do homem, a boca do comedor de feijão. A boca do ancião. Está entendendo? Você e a irmandade foram ludibriadas na sua boa fé e passaram a acreditar na boca do homem, tornando-se seguidores de homens. Entende? Mas a palavra de Deus, que Deus nos deixou revelada nas Escrituras, é exatamente para nós sairmos fora disso. para não sermos dominados por homens perversos e impostores. Entendeu? Agora nós temos uma nova liderança, né? É o Cláudio Marsola. Sabe o que ele falou na reunião deles lá? Bateu na Bíblia assim e disse, a palavra de Deus não está aqui não, hein? Ela está na nossa boca. Na contradição da nossa doutrina. Então, ele é um impostor. Ele não acredita na doutrina da igreja. Não é só nessa, não, no primeiro ponto de doutrina. Nas outras também. Ele não tem nada disso. Porque é um maçomzinho sem vergonha, enrustido dentro da igreja. Entendeu? É. Então, eles não creem na divindade de Jesus Cristo. Eles não creem na Bíblia. São duas as armas que o diabo usa para destruir a fé dos homens. Primeiro, negar a Bíblia como infalível palavra de Deus, toda inspirada pelo Espírito Santo. Por que eles fazem isso? Porque a Bíblia dá claro o testemunho da divindade do Senhor Jesus. De capa a capa, hein? Em centenas de profecias, mostra que Jesus é Deus que se fez homem. E a segunda arma de Satanás é destruir o testemunho de Jesus. E estas duas coisas, esse mistério sem vergonha já fez. O primeiro ponto de doutrina foi adulterado com a palavra contendo. E o segundo ponto de doutrina foi suprimir a frase que diz que em Deus há três pessoas distintas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Sacaram essa frase e substituíram o verbo haver pelo verbo estar. porque o verbo haver indica uma situação que não muda e o verbo estar indica uma situação que admite mudança. Todo esse esforço é para negar a divindade de Jesus Cristo, que eles já não pregam isso já há 40, 50 anos. Eles vêm dizendo por meio de linguagem subliminar que Jesus não é Deus. Entendeu? Então veja, por isso a nossa doutrina diz, para não sermos enganados pelos homens, a palavra, a nossa doutrina diz que a Bíblia, a Escritura Sagrada, é a nossa guia única e perfeita. Única e perfeita, não é a boca do ancião. A Bíblia é a nossa única e perfeita guia de fé e conduta. A guia de fé é o seguinte, o que a Bíblia diz é o que você deve acreditar. E guia de conduta quer dizer o seguinte, que aquilo que a Bíblia diz é o que você deve fazer. Entendeu? É, filha, a vida é dura, hein? Mas, olha, veja, estou falando dentro da doutrina da igreja. E mostrando o fundamento dessa doutrina dentro da Escritura Sagrada. Mas agora vamos ver a muleta, né? A muleta das boas obras. Vamos examinar isso um pouco, tá bom? Então, enquanto, veja, é o quinto ponto de doutrina. Abre lá, olha, abra o seu inário, lá no final do seu inário, hein? Ó, ó, final do seu inário. Vamos ler o quinto ponto de doutrina. Nós cremos que a regeneração ou o novo nascimento, eu acredito que você está entendendo, né? Regeneração, o novo nascimento, é salvação, hein? Nós cremos que a regeneração ou o novo nascimento só se recebe. Olha, Algumas vezes nos vídeos que eu tenho feito, eu falo, uso a palavra, só se alcança. Como se a gente precisasse fazer alguma coisa para alcançar a salvação, né? Não. A doutrina Dossa diz que é um recebimento. Só se recebe pela fé em Jesus Cristo. Mas os vigaristas, mentirosos, né? Estão dizendo que precisa das boas obras para salvar a nossa alma, né? Os caras estão pregando aí que para se salvar você precisa ser um praticante de boas obras. Né? Quando o Senhor Jesus não ensinou absolutamente nada disso, Ele não ensinou nada disso, nada disso. A nenhuma das pessoas que Ele declarou, né? A tua fé te salvou, usando o verbo salvar, no passado, né? Quer dizer, aquelas pessoas com quem Jesus conversou, o cego de Jericó, a mulher com fluxo de sangue, o paralítico, né? Que levantou da cadeira, a prostituta que lavava os pés de Jesus com suas lágrimas. A nenhum delas Ele mandou. Vai batizar! Pedro, dá um jeito de batizar esse daí, senão ele não vai entrar. Vai praticar boas obras! Você está salvo, mas pratica boas obras! Nada disso! Primeiro nem batizou ninguém, né? E não associou nada, absolutamente nada, a nossa salvação. Tá, passando os versos aí para que você veja isso. Abra a sua Bíblia e entenda o que a Bíblia diz. Confira, confira, confira o ensino do Senhor Jesus, confira, confere com o ensino da nossa igreja, o fundamento da nossa fé. Mas esses caras são doidões, sabe? Eles são uns doidos, endemoniados, possessos de espíritos maus. Eles dão mais valor ao ensino de Tiago, ao livro de Tiago, usando aquele versinho lá, fé sem obras é morta, né? Para contradizer a própria palavra, a palavra do próprio Deus encarnado, o Verbo Divino, o Senhor Jesus Cristo. Tiago, que nem apóstolo foi, Tiago não foi apóstolo. Ele nem, ele, olha, veja, para substituir Judas, os apóstolos não escolheram, né? Judas era um dos que foram escolhidos pelo Senhor Jesus. Como ele traiu o Senhor Jesus, né? Os apóstolos buscaram um substituto para Judas, para Judas que traiu o Senhor. Tiago não foi o escolhido, escolheram Matias, né? Por que que Tiago não foi escolhido? Porque ele não tinha qualificação para ser um apóstolo, entendeu? Ele foi bispo na cidade de Jerusalém, mas ele não foi apóstolo. Quer dizer, usar o texto, o escrito de uma pessoa que nem apóstolo foi, para contradizer os apóstolos, para contradizer o ensino do Senhor Jesus, Jesus, só um sujeito, só homens debaixo da ação do diabo para fazer uma coisa dessa. Ora, o que é isso? Você não é um idiota. Você está vendo o que eu estou falando. Confira o que eu estou falando. Veja se eu estou mentindo. Usa o versinho lá de Tiago, fé sem obras é morta, para dizer que para a gente se salvar, precisa praticar boas obras. Quando a palavra de Deus deixa isso muito claro, fala de maneira inconfundível, olha, diz assim, está lá em Efésios, capítulo 2, versículo 8 e 9, Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, não é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Vamos analisar esse verso. Porque pela graça sois salvos. O que é graça? Graça é um favor que nós não merecemos de cara, já está colocado fora qualquer possibilidade de a gente alcançar a salvação por merecimento. Porque é pela graça de Deus. A palavra graça significa um favor que nós não merecemos. Diz ainda, porque pela graça sois salvos. O verbo ser está flexionado no passado. Com isso está dizendo que salvação não é futura. Salvação é aqui e agora. Se você tem a certeza da sua salvação, beleza, oh! Se você não tem, você está danado. Você vai parar no inferno se ficar desse jeito. Porque é incrédulo. É incredulidade. Na palavra do Senhor Jesus e no valor do seu sacrifício. É. Porque pela graça sois salvos, sois salvos. O verbo está flexionado no passado. Eu sou, tu és, ele é, nós somos, vós sois e eles são. Verbo ser flexionado no passado. Sois salvos por meio da fé. O que quer dizer essa frasezinha? Por meio da fé? Quero dizer, através da fé. É através da confiança. Confiança no quê? Na boca desses homens que só falam mentiras? Que são impostores? Não. A confiança, a fé, no ensino da palavra de Deus. No ensino da palavra do Senhor Jesus. Por meio da fé. E isto não vem de vós. O que significa essa palavra? Não vem da gente. Não vem de vós. Quer dizer, não vem de você. Significa que não adianta. Você pode... Você não vai produzir a sua salvação. Você pode fazer o que você quiser. Em benefício da humanidade. Da sua vida pelas almas. Se você não acreditar na suficiência daquele sangue. Para o perdão dos seus pecados e a salvação da sua alma. Você está danado. Porque você está rejeitando o sangue do Senhor Jesus. Você está pisando no sangue do Senhor Jesus com as suas falsas crenças. Jogando o valor e o mérito do sangue nos lixos. Diz lá. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós. É dom de Deus. Presta atenção. Dom é dádiva. Dom quer dizer presente. Presente de Deus. A salvação é um presente de Deus. Como é que você recebe um presente de Deus? Você pega a sua carteira que saca no bolso. Quanto é que custa? Quanto é que custa que eu quero pagar? É assim que você faz quando você faz aniversário. E a sua família. Vamos dar um presentinho. Para a nossa querida Thais. Vamos dar um presentinho. É assim que você faz com as pessoas. Você pega a sua carteira lá e fala. Quanto custou que eu quero pagar? É isso? Seria uma ofensa. Essa comparação aqui é meio pálida a respeito. Sabe? Do que eu estou focando. Do que eu estou tratando. Porque quando você faz isso, você quer salvar-se pelos seus próprios meios. Você está rejeitando o presente de Deus. E esse presente tem um valor inestimável, sabe? É a manifestação do amor de Deus por sua alma. Onde Deus se fez homem. Foi escarrado. Escarraram. Cuspiram na cara dele. O sujeito judeu puxou na garganta o cuspe. E... Na cara dele esbofeteado. Tá? Surrado com chicotes. Meteram-lhe uma coroa de espinho na cabeça. Pregaram numa cruz. Isso ele fez por amor da sua alma. Para justificar você. Para justificar você. Diante dele mesmo. Diante da justiça dele mesmo. Ele pagou o preço do seu pecado. Para você fazer... Para você andar atrás desses absurdos. Mentirosos. Desses falsos profetas. Filhos do diabo. Entendeu? Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós. É presente de Deus. Depois fala enfaticamente. Olha, repetindo. Não vem das obras. Vou repetir. Presta atenção. Abra sua orelha aí. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Entendeu? É para que ninguém na presença dele se glorie. Dizendo. Ah, eu estou aqui porque eu fui o bom. Eu fui bonzinho. Eu fui o... Eu pratiquei boas obras. Eu sempre ajudei os outros. E... Se gloriando. Olha o Jairzão onde está. Está vendo, Jair? Está no inferno, Jair. Porque ele não foi tão bom quanto eu. Está no inferno. Isso não existe. Deus não admite. A palavra dele é muito clara. Já falou isso várias vezes. Que a glória dele não dá a outrem. Ele não vai dar a ninguém. É dele. Ele é o único que deve ser glorificado. Glorificado. Entendeu? Lá em Romanos 11,6. 11,6. Está aí o verso. Diz que se é por graça, já não é por obras. Do contrário, a graça já não é mais graça. É claro. Se eu tenho que meter a mão no bolso e dar uma moeda. Cinco centavos. Espera aí. É dez centavos. Uma moeda dez centavos. Para um pedinte morrendo de fome. Eu dou dez centavos para ele. Tá. Pega aí. Já não é graça. Se eu fizer isso, eu entro no céu. Já não é pela graça de Deus. Eu fiz. O que era requerido? Que eu desse uma moeda de dez centavos. Pelo menos para um necessitado. Eu dei. Não foi a graça de Deus, não. Foi porque eu fiz. Eu vou poder me gloriar lá no céu. Eu fiz. Eu dei os dez centavos que Deus mandou. Eu estou aqui, ó. Fulano. Olha lá o Jairzão lá. Não deu dez centavos. Não deu nada para o pobre. Está no inferno. Vamos deixar de ser idiota. Vamos deixar de ser estúpido. Prestar atenção no ensino da palavra de Deus. E não ir atrás da boca do homem. Da boca do comedor de angu. Comedor de feijão. Essa boca do ancião. Que está na cara, hein? Está na cara de qualquer um. Você não precisa ser muito esperto, não, para saber. Porque esses homens são, no mínimo, impostores. Porque a congregação tem uma doutrina, tá? E eles não acreditam nela. Por que que são impostores? Ora, porque ele, quando assume uma tribuna para pregar uma comunidade cristã que tem essas doutrinas, né? Que tem essas doutrinas aqui. Que estão lá até no estatuto da igreja. E se ele não acredita nela, ele é um impostor. Ora, agora se você acha que Deus está na vida de homens impostores, você não conhece o caráter de Deus. Se você acha que Deus soma, se ajunta, está junto, está na vida de homens impostores, você não conhece, você tem uma ideia, uma noção deformada do caráter de Deus. O que que é isso? Pela madrugada, ó, vou parar o vídeo por aqui, tá bom? Já está muito longo. Vai ter mais um outro videozinho aí, porque... Essa nossa querida irmã Thaís... Ó, irmã Thaís, ó, não estou fazendo isso para humilhar você, nada. Porque você está apresentando os pensamentos e as coisas que povoam, que são abundantes no coração e na mente de toda a nossa irmandade. Eu estou aproveitando isso para ensinar, querido. Ensinar. Olha, não se ofenda comigo, tá? Eu não estou fazendo nenhum agravo à sua pessoa. Estou falando isso no amor de Deus, tá bom? Saiba, a sua pessoa merece da minha parte o maior carinho, o maior respeito, a maior atenção, tá? Eu quero que você saiba que eu amo a sua alma. Eu quero que você entre na glória de Deus ao meu lado. Que tal aí, nós dois juntinhos, entrar na glória de Deus? Junto com a minha esposa, que eu tenho uma esposa maravilhosa, tá? Que eu amo muito. Que tal? Eu do lado, a minha esposa do outro, e você no meio de dar abraços dados conosco, entrando na glória de Deus, olha que coisa linda, tá bom? É isso que eu quero para você, tá bom? Não fique triste comigo, tá bom? Eu estou falando estas coisas no amor de Deus, tá? Olha, um grande beijo no seu coração, olha, e vai perdoando, hein? Alguma coisa que te entristeça, tá bom? Vai me perdoando, porque eu estou falando todas estas coisas no amor de Deus, no amor de Deus, no amor do Senhor Jesus. E te amou, filha, e te amou e te ama, viu? Ele te ama muito, tá bom? Um beijo no seu coração, ó. Na paz do Senhor Jesus. E te amou, filha, e te amou, filha, e te amou.